Eu já quero começar esse vídeo te dizendo que é o fim do AliExpress no Brasil, pelo menos referente ao assunto dropshipping. Com a chegada do programa PRC, vai ficar mais complicado e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê que provavelmente o AliExpress não vai ser mais uma saída como o fornecimento de produtos pra você que faz dropshipping. Fala gurizada, falacimento na área e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre taxação e PRC, o programa de remessa conforme que o governo acabou de lançar e talvez você agora esteja pensando o que isso vai impactar no mercado de dropshipping, no mercado de vendas online ou até mesmo pra você que faz suas comprinhas aí no AliExpress, na Shopee, na Shein. Esse vídeo aqui eu vou esclarecer tudo sobre esse assunto. O que é essa taxa, como vai funcionar, quais empresas que já aderiram e como que você faz hoje pra você que já trabalha com dropshipping, você que empreende através do dropshipping, como que você faz pra se blindar referente a isso e continuar nesse mercado. Ao contrário do que muitos pensam, o mercado não acabou não e eu vou te provar aqui como que você faz pra mudar de rota, digamos assim. Fica até o final desse vídeo que vai ser muito esclarecedor e eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas eu já vou te antecipar, tá? O AliExpress vai ter que sair de cena pra você. Certo, então, pra começar esse vídeo vamos começar já falando sobre o que é esse tal de PRC, Programa de Remessa Conforme que o governo lançou. Basicamente, esse é um programa que ele inibe algumas taxas de impostos aí de quem comercializa produtos importados ou de quem traz remessas de fora do Brasil. Pra quem não sabe, hoje, qualquer empresa que for trazer algum produto do Brasil, de fora, na verdade, para o Brasil, vai ter uma taxa de cerca de 60% do produto que vai ter que ser paga. Essa isenção existia antes pra pessoas físicas que compravam até 50 dólares. Então você era super isento. Só que, no entanto, com as movimentações acontecendo, basicamente, o governo entendeu que essas empresas que estão trabalhando nesse formato não se enquadram como pessoas físicas, e sim como empresas. E com isso, o ideal seria elas pagarem uma taxa de 60% sobre o produto. No entanto, teve toda essa repercussão que você já viu nos últimos dias, todo mundo falando, nos últimos meses, sobre taxação e tudo mais. E o governo criou o programa de Remessa Conforme, onde, nesse programa, basicamente, eles vão isentar essa taxa até 50 dólares, ou seja, produtos até 50 dólares não terão essa taxa de 60% pra essas empresas que trazem produtos pro Brasil. E, inclusive, eles vão só atribuir junto o imposto de ICMS de 17%. Ou seja, produtos até 50 dólares, você vai ter que pagar 17% de imposto de ICMS referente à sua compra. E o que é esse tal de ICMS? Esse ICMS nada mais é do que um imposto de circulação de mercadorias e serviços, tá? Então, esse imposto, ele sempre existiu. Basicamente, se você vende algum produto, você provavelmente paga algum ICMS. Eu vou, inclusive, deixar aqui uma imagem que explica melhor sobre o que é ICMS, tá? Então, dá um pausa aí no vídeo, dá uma lida que você vai entender rapidamente como que funciona o ICMS. Mas, basicamente, você já paga na venda de qualquer produto. Inclusive, esse imposto não vai nem pra quem comprou, tá? Não vai nem pro vendedor. É justamente a nível governamental. Então, esse imposto vai pro Estado. E pra você ter uma ideia, todas as empresas que trazem produtos de fora do Brasil precisam estar incluídas nessa remessa, basicamente, nesse programa. Então, por exemplo, Shen, Shopee, AliExpress, a própria Will, também deveria estar aí dentro desse formato de programa. Todas as empresas que trazem produtos de fora. O próprio AliExpress e a Shen já divulgaram que estão aptos ao programa e que vão seguir as normativas de acordo com o que o governo trouxe. Qual que é o ponto negativo que tem dentro das normativas? Eu vou deixar aqui abaixo uma matéria onde você consegue ver toda a publicação. Aqui na descrição, tá? Vou deixar aqui na descrição pra que você consiga ler tudo certinho, como que vai funcionar esse programa, nos detalhes. Mas tem uma das coisas que, digamos que, nos deixou um pouco ali, receosos referente a utilizar o AliExpress. Por isso que eu falei no início desse vídeo que talvez o AliExpress não seja mais uma boa pra você. O AliExpress, basicamente, agora, com a questão do programa, ele é obrigado a mandar na etiqueta do produto duas coisas. Primeiro, o preço do produto, que o cliente pagou, a taxa e o valor real. Ou seja, o cliente comprou um produto de R$100, vai aparecer lá R$100, custo de produto. Vai aparecer logo embaixo a taxa, R$17. E logo embaixo, vai aparecer o valor que o cliente pagou, R$117. Certo? Até aí, tudo bem, super tranquilo. A questão maior é que esse programa, ele pede pra que as pessoas coloquem, pra que as empresas coloquem a logomarca da importadora, ou seja, de quem trouxe o produto. Então, todos os produtos que vieram do AliExpress vai ter um logo lá, AliExpress, e todas essas informações. Isso faz com que, basicamente, o seu cliente tenha acesso a essa informação. Então, imagina você hoje que tem uma loja que trabalha com AliExpress, enviando o produto de jato pra casa do cliente, o seu cliente recebe na casa dele o nome do AliExpress, os valores e tudo mais. O que vai acontecer com isso? Primeira coisa, o seu cliente, ele pode olhar praquilo e pensar, bom, no AliExpress, se ele não conhece o AliExpress, vai pesquisar o que é esse tal de AliExpress, vai ver que é um site onde ele pode comprar mais barato, vai comprar por lá. E segunda coisa que pode acontecer, o seu cliente, ele pode ficar muito bravo, ele achar que você tá sacaneando ele, e automaticamente tentar buscar ali o reembolso do produto. Então, as duas coisas são negativas. E esse é o ponto mais negativo que eu acho que vai causar aí no mercado, principalmente pra quem tá utilizando o AliExpress pra isso. Mas existe, sim, pontos positivos. E eu já vou te mostrar também, até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como é que você faz pra reverter essa, digamos que, essa jogada junto com o AliExpress. Como é que você faz pra não ficar dependente do AliExpress, e conseguir, mesmo assim, trazer produtos de lá com um custo bom. Certo? Mas se liga só, qual que é o ponto, o benefício, talvez, que você vai ter com todo esse programa? Basicamente, as remessas já vão vindo da China, e atualmente elas chegam em Guarulhos, e de Guarulhos elas vão automaticamente pra Curitiba, tá? Então, por isso que acaba demorando muito. Pra você ter uma ideia, tem produtos que chegam da China no Brasil em dois dias, e esse trâmbito todo de Guarulhos, Curitiba, remessa, verificar, tudo lá, ver se tá tudo certo, e isso demora cerca de sete dias. Então, o tempo de entrega do produto hoje é muito alto por conta do produto em manuseio no Brasil. Não é nem da China pro Brasil. Olha que loucura. E agora, com esse programa, basicamente, como as remessas já vão vir todas bipadas, no momento que chega aqui no Brasil, a tendência é que elas já vão de Guarulhos, se elas passarem pela inspeção, diretamente pra casa do cliente. Isso vai fazer com que você consiga reduzir, aí, no mínimo, cinco a sete dias de entrega. De acordo com os nossos fornecedores, as entregas vão começar a acontecer em cerca de sete a dez dias corridos. Hoje em dia, já existe alguns produtos que chegam nessa data, mas são exceções. E agora a gente vai ter isso a nível de todos os produtos tendo essa média de prazo. Então, isso facilita muito. Esse é um dos maiores benefícios que eu vejo com esse programa. O fato do seu produto acabar chegando mais rápido na casa do cliente. Então, se liga só nisso aqui. Vou deixar uma imagem aqui do lado, que representa, basicamente, como vai funcionar esse fluxo. Até pra que você consiga entender. Se você quiser entender melhor esse fluxo, sai uma matéria específica lá no Estadão, onde você consegue também ver essa imagem que eles mesmos criaram. Olha só esse fluxo. É muito intuitivo. Basicamente, o cliente, então, ele vai comprar com o adquirente ali, automaticamente com a sua loja, ou até mesmo com o próprio Express. Vai vir já a parte da taxa de CMS de 17% abaixo ali no fluxo. Automaticamente, o vendedor tem as obrigações deles de informar isso e tudo mais. Automaticamente, vem pra entrega, chega no país. Chegando no país, tem dois caminhos que essa mercadoria pode percorrer. Primeiro caminho, tá? Ela pode ir pra itens com conformidade e já vai direto pra entrega na casa do cliente. Se ela não for, automaticamente serão escaneadas. E itens que estão fora da regra vão pra fiscalização. E aí, depois, essa fiscalização que acontece, ele pode ir, então, pro comprador, ou seja, pro cliente, ou então ser devolvida pra China ou até mesmo apreendida. Então, imagina, quando o produto chega aqui no Brasil, ele já automaticamente, eu imagino que eles vão conseguir bipar o produto, já verificar se está de acordo com o programa, se essa empresa que está enviando o produto está de acordo com o programa e tudo mais. Se estiver, já vai ir direto pra casa do cliente ou então, se não estiver, eles vão ter que investigar e entender se está dentro das novas regras. Então, por esse motivo, por esse fluxo simples que acaba facilitando a entrega na casa do cliente. Mas Rafael, como que você vai fazer pra evitar utilizar o AliExpress e mesmo assim continuar vendendo no Brasil através de dropshipping internacional? Basicamente, nós aqui já utilizamos há mais de meses, já faz mais de meio ano que nós utilizamos um fornecedor único fora do AliExpress. Justamente porque esse fornecedor nos consegue custos melhores e também nos consegue uma personalização mais imediata de produtos. E aí é onde mora a sacada. Você precisa agora de fornecedores externos ao AliExpress que consigam fazer, por exemplo, uma personalização dessa etiqueta. O nosso fornecedor atual está verificando a possibilidade de colocar ao lado do nome dele, o nome da nossa loja. Então, por exemplo, vai ter lá o nome do fornecedor barra loja do Rafael. E aí vai ter as informações da etiqueta. Automaticamente, o meu cliente vai receber, vai ver que tem a informação ali, opa, tudo bem, vou mandar, vou ter, é referente à loja que eu comprei mesmo na internet, tudo certo. Se ele pesquisar o nome do meu fornecedor, automaticamente ele vai ver que é um fornecedor que fornece produtos para o varejo, no geral, e não para o consumidor final, e ele não consegue comprar. Diferente com o AliExpress, que ele pode consultar e comprar diretamente no site. O nosso fornecedor não vende para o consumidor final, somente para empresas. Então, isso facilita muito. Outra coisa, o nosso fornecedor consegue personalizar melhor o produto. Então, a gente consegue colocar um cartão de desconto para criar mais fidelidade com o nosso cliente. E isso vai ser uma diferenciação muito grande que você precisa fazer também para conseguir surfar ainda e conseguir estar trabalhando bem. Um outro ponto muito importante que você consegue personalizar também, embalagens. Então, qual que vai ser a jogada do mercado daqui para frente? E que é a jogada que nós já estamos fazendo há cerca de mais de meio ano, gente. É trabalhar cada vez mais o poder da sua loja, o poder da personalização, o poder do LTV, a preocupação com o cliente. Como que é a embalagem, como que é o cartão que ele recebe, como que fica a etiqueta, tudo bem pensado. Isso é trabalhar de forma profissional. E somente as pessoas que trabalham assim vão conseguir se manter com resultado lucrativo no mercado. Qual que é o fornecedor que eu utilizo, tá? E que eu recomendo? Vou deixar aqui abaixo o link para que você pudesse se cadastrar. Tem um vídeo também, esse vídeo aqui, onde eu mostro esse fornecedor. Ele já está se preparando para toda essa questão desse programa de remessa conforme. Inclusive, vale lembrar, tá? Que esse programa ainda não entrou 100% em vigor. Então, se você for hoje tentar comprar no AliExpress, ainda não tem essa taxa. Não tem essa taxa. Eles só divulgaram a matéria, já passaram esses assuntos, mas ainda não tem a taxa. Ainda não está funcionando 100%. Inclusive, empresas que querem aderir ainda não conseguem aderir ao programa. Justamente por conta de ainda não estar 100% liberado. Então, o nosso fornecedor, junto com a gente, já está em verificação. Assim que liberar o programa, a gente já vai conseguir aderir e o fornecedor já vai conseguir enviar os produtos já com essa taxa e tudo mais. E uma cerejinha do bolo. Ontem, conversando com nossos agentes, eles basicamente falaram que eles vão absorver parte da taxa. Ou seja, se você tem uma taxa de 17%, que é a de CMS que vai ser colocada, eles vão absorver uma parte e vão te falar. Então, digamos que vai ter 17%, eles podem absorver 9% e te passar somente os outros 8%. Isso faz com que você consiga reduzir ainda mais ali o impacto dessa taxa no produto. Sendo que, na minha opinião, a taxa é o de menos. Minha preocupação maior é justamente com a parte da etiqueta. Isso, para mim, é o que vai impactar mais. A taxa eu consigo mutir no valor do produto ali e consigo vender normal. Então, se você quiser realmente continuar trabalhando no mercado, continuar trabalhando de forma séria e, acima de tudo, garantir satisfação do seu cliente sem que ele reclame ou então que ele fique insatisfeito por descobrir que você processa com o AliExpress ou coisas do tipo, vou deixar aqui abaixo o link do nosso fornecedor. Nosso fornecedor é a 3 cliques. Através das 3 cliques, com o sistema da FF Order, você consegue processar pedidos. Se você clicar aqui no link, você vai ter acesso ao fornecedor e também acesso ao nosso catálogo de produtos. Se você está com alguma dúvida referente a isso, lembra do vídeo que eu te falei antes que você consegue entender como integrar na sua loja e tudo mais. Inclusive, se você tem loja na Nuvem Shop, nos próximos dias sai a integração com a Nuvem Shop. Talvez no dia que você está vendo esse vídeo já saiu. Vai aqui, eu vou deixar aqui na descrição se já saiu ou não, mas está saindo a integração novinha, prontinha para a Nuvem Shop para que você possa utilizar também, tanto na Shopify quanto na Nuvem Shop. Então, a minha intenção nesse vídeo é justamente te mostrar o que é esse PRC, o que é o ICMS, o que é esse programa, por que o AliExpress não é mais viável, na minha opinião, por que eu parei de processar há meio ano já com o AliExpress, por que eu acho que não é mais o melhor caminho e eu acho que o mais importante de tudo é eu te passar essas atualizações aqui. Eu poderia vir aqui e te falar o seguinte, então, não vai mudar nada, continue vendendo, mas no final a satisfação do seu cliente vai estar lá abaixo, você vai ter uma lucratividade menor e você vai ter que pagar essa taxa inteira, não vai conseguir repartir isso com o seu fornecedor, então, no final, vai acabar que você não vai ter mais lucratividade. Então, eu prefiro vir aqui e te trazer a realidade nu e crua para que você consiga se adaptar o quanto antes. Mudanças no mercado acontecem sempre. A intenção agora é você entender como se adaptar. E o principal, esse não é nem de perto o fim do mercado. Igual tem gente falando, ah, o fim do mercado, não sei o quê. Cuidado com essas pessoas que falam que é o fim do mercado. Geralmente, por trás delas, existem o quê? Um estoque nacional onde você tem que pagar uma mensalidade por mês para ter acesso, uma mensalidade cara e essas pessoas às vezes estão com o estoque parado e querem que você venda para elas. Então, cuidado para ver se não tem algo por trás, tá? Não ia falar isso, mas eu acho que é importante alertar. Tem gente que não consegue ver a maldade nos outros e você precisa ficar esperto referente a isso também. Show? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, já deixa o like aqui, se inscreve no canal também e, inclusive, se você já utiliza o nosso fornecedor, comenta aqui embaixo. Se você ainda não utiliza, eu recomendo demais e, por favor, fuja do AliExpress para que você consiga não ter dor de cabeça e aumente essa lucratividade aí e, consequentemente, continue performando. um ponto importantíssimo. Logo com uma avalanche e com um problema, vem uma solução e uma oportunidade. Muitas pessoas vão sair do mercado com essa informação. Do AliExpress, não vão querer fazer, não vão querer ir para cima e aí é onde entra você de forma estratégica. Imagina comigo o quanto que vai baixar o custo de anúncios agora, o quanto que ficará mais barato anunciar, quantos concorrentes seus hoje vão sair fora. Aí é a sua oportunidade de começar a ganhar dinheiro de verdade. Eu ganhei muito dinheiro lá em 2020, no início do pico da pandemia, justamente porque muita gente saiu. Agora, talvez, é a hora de você também fazer o mesmo e conseguir ganhar muito dinheiro através desse problema que, no final, se a gente for botar o ônus e o bônus, acredito que você pode ser beneficiado. Tamo junto de mais, até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, inscreva no canal, hein? E também compartilha com o seu amigo que precisa ouvir essa mensagem. Valeu!